Com a sua fala. Com a palavra, o amigo e ministro Aloysio Mercadante. Queria agradecer ao senador Círio, com quem convivi há alguns anos aqui nessa casa. É um prazer imenso retornar aqui ao Senado Federal. Pedir desculpas porque eu fui para Roma, não só a honrosa missão de ver a entronização do novo Papa, mas nós tínhamos lá uma série de audiências do programa Ciências Sem Fronteiras, que tem estado na pauta em todas as viagens internacionais, principalmente os países da OCDE. Então, nós tivemos lá um encontro com o presidente da Itália, o presidente Napoleone. Nós já temos, vou mostrar depois o número expressivo de bolsistas na Itália. Tivemos também um encontro com o presidente da Eslovênia, que é um país que tem excelência em matemática e ciências exatas, que é entrar no Ciências Sem Fronteiras. E tivemos um encontro na FAO, com a direção da FAO. Nós vamos fazer agora, dia 19, 20 e 21, um encontro com ministros de Educação da África, aqui na Bahia, em Salvador. E vamos discutir um conjunto de políticas, especialmente o primeiro dia, são com os países da África portuguesa e depois com os outros países. Inclusive, esse programa de merenda escolar, o PAAA, que é um programa hoje que a FAO tem dado grande visibilidade internacional, nós fomos também aproveitar para organizar esse evento no Brasil. Mas é uma honra retornar aqui, eu vou buscar ser o mais objetivo possível para garantir um amplo debate aqui nesta Casa. Então, senador, vamos lá em apresentação. O primeiro tema que eu queria tratar é o da educação infantil. Homenagem aqui ao deputado Osmar Terra, que veio aqui à nossa comissão. Nós tivemos uma evolução importante nas creches nos últimos 10 anos. Passamos de 9,4% de crianças na creche para 23,6%. No entanto, quando a gente olha os mais ricos, 36,2%, os 20%. 20% mais pobre, 12,2%. E esse é um problema bastante importante. Por quê? Porque nessa faixa de 0 a 3 anos é a faixa das habilidades não cognitivas. E elas são fundamentais para toda a vida educacional futura das crianças e, inclusive, para todo o aprendizado, a razão, a abstração. Depende desse momento da vida. O Heckman, que é um primo Nobel de 2000 na Universidade de Chicago, estudou o problema das creches, ele pegou dois públicos, jovens pobres que passaram pela creche e os que não passaram. E os que passaram tiveram uma vida adulta, do ponto de vista do trabalho, da vida familiar, menor propensão às drogas, à criminalidade, enfim. Então, hoje é consagrado o papel não só para as mães, mas, sobretudo, o papel para a formação do cidadão e o processo educacional. Então, a nossa meta é chegar a 50% em 2016. O que é que nós fizemos? E aqui na pré-escola nós já estamos com 80%. Também tem a diferença. A criança mais pobre, de uma família não letrada, ela fala, em geral, um terço do vocabulário da família letrada. E aquilo que ela não fala, não aprende a ler e escrever. Então, a alfabetização exige nós aprimorarmos e ampliarmos o acesso às creches. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos antecipando o Fundeb para as novas vagas em todas as creches municipais, aumentamos em 66,7% o valor da merenda, pagamos 50% a mais do Fundeb quando a criança é do Bolsa Família, exatamente estimulando uma busca ativa do prefeito para essas crianças. E, agora, no final do ano, o Congresso aprovou o RDC, que nos deu um grande estímulo. A mudança da LDB, também, eu queria agradecer ao Congresso Nacional, transforma em obrigatória a presença na escola de 4 a 17 anos. Isso vai ser uma grande conquista. Nós já tínhamos reduzido para seis anos, agora para quatro a partir de 2016. Então, nós temos dois anos aqui para universalizar a pré-escola e para chegarmos a 50% das creches. Hoje, como é que está a construção de creches? Nós temos 1.757 creches em planejamento, nós temos 2.859 em construção, 607 com mais de 80% serão entregues, provavelmente, ainda este semestre, 2.252 com menos de 80% de construção. Quantos que nós já entregamos? Os 983 creches. Então, o ano passado foram R$ 1,7 bilhão, este ano deve ser em torno de R$ 2 bilhões de investimento nas creches. Então, nós temos 5.677. Até o final deste mês, nós vamos contratar mais 3.288 creches. Então, nós vamos aí para quase 9 mil creches, 8.900 creches contratadas até o final de maio deste mês. Próxima. A creche é um padrão de excelência. O que é que o RDC permitiu? Nós fizemos os editais, pregão eletrônico, nas cinco regiões do país. A menor redução de preço foi 20% na tabela SINAP do TCU. Então, hoje houve uma forte redução, são novos métodos construtivos, e as empresas vão ter que entregar creches em cinco meses, até cinco meses, tipo C, e até sete meses, tipo B. Então, nós vamos ter agora creches pré-moldadas, todas testadas pela Fundação Falkenbauer e o Inmetro, garantindo a cuidade, temperatura, durabilidade do material, resistência. Tudo isso está planejado. Acho que nós daremos um salto extraordinário na velocidade de construção das creches. Por quê? Porque demorava seis meses para licitar, um ano e meio para construir. Agora, vamos entregar uma creche de cinco a sete meses, e no mínimo, de 20% a 24%, mais barato que a tabela do TCU. Portanto, nós saímos da fase artesanal da construção civil para uma fase industrial. Acho que isso pode ser extensivo. Há outras experiências do MEC, e estamos trabalhando nessa direção. Acho que o RDC deu uma grande contribuição. Aqueles que achavam que o RDC poderia levar a desperdício, não. Houve uma redução de 20% a 24% nos preços e uma redução de prazo de mais de dois anos. Portanto, é um salto extraordinário que nós estamos dando aí na construção de creches. Próximo. Bom, passando da creche da educação infantil, alfabetização na idade certa. Nós definimos, hoje, 15,2% das crianças do Brasil não se alfabetizam até os oito anos de idade. Se nós temos estados, eu já disse isso aqui, Paraná e Santa Catarina, uma média de 5% apenas, nós temos estados, como, por exemplo, Alagoas, 35% das crianças não se alfabetizam até oito anos. Se você pegar o Maranhão, 34%. O Pará, 32%. Então, se você pegar a região norte, está em torno de 28%. O Nordeste, 23%. Então, nós precisamos de uma política de priorizar a alfabetização. A creche e a pré-escola vai contribuir para isso. Por que nós definimos até oito anos? Por exemplo, se o Paraná e Santa Catarina estabelecerem sete anos, seguramente tem todas as condições de colocar isso como meta. Mas o Brasil ainda não tem essa condição. Se você, num estado como Alagoas, que uma entre cada três crianças não aprende a ler e escrever, se nós conseguimos fazer com que todas aprendam até os oito anos, será uma grande mudança. Então, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa fala em até oito anos. O que é o Pacto? Próximo. Nós temos hoje 7,980,000 crianças nesses três anos. Primeiro, segundo e terceiro a série. Nós temos 358 mil professores. Então, 5,393 municípios aderiram ao Pacto e 27 estados da federação. O que é o Pacto? Próximo. Nós estamos dando uma bolsa de formação de R$ 200,00 por mês durante dois anos, que os professores alfabetizadores vão passar por essa formação. Temos 16.814 mil orientadores de estudo coordenados por 38 universidades. Todo o material pedagógico é estruturado para essas três séries e toda a formação é feita com o mesmo material pedagógico no Brasil inteiro. Nós estamos já... Até março, 14 mil professores já tinham passado a formação inicial, isso melhorou muito, nós estamos fazendo a formação em todos os estados, entregando 60 milhões de livros e vamos agora fazer uma avaliação universal de dois... no segundo ano e no terceiro ano do ensino fundamental. Se a criança efetivamente aprendeu a ler e escrever no segundo ano, com sete anos de idade e com oito anos de idade. Então, nós temos duas oportunidades de uma avaliação externa para verificar o desempenho das crianças. O próximo. Em relação ao IDEB, vocês vejam que nós avançamos muito nos anos iniciais. Nós estamos bem acima da meta, que era 4,6. Avançamos nos anos finais para cima da meta. Estamos num quadro de estabilidade em relação ao ensino médio, o que é um mau indicador, considerando que no quadro que o Brasil tem, com esse atraso histórico em educação, não evoluir acima da meta, é um sinal que nós temos graves problemas no ensino médio. É aqui, inclusive, que se calcula o PISA, que é onde está o nosso maior desafio e nosso maior problema. O que é que nós estamos trabalhando em relação ao ensino médio? Próximo. Nós estamos, primeiro, expandindo fortemente, nos anos iniciais e finais, a educação em tempo integral. A nossa meta eram 30 mil escolas até 2014. Nós já atingimos, em 2012, 32 mil escolas e mais de 3.500 municípios, mais de 5 milhões de estudantes. A nossa meta, agora, para esse ano, é chegar a 45 mil escolas. Essa educação em tempo integral, são sete horas de jornada escolar, três horas no contraturno. Metade dessa jornada no contraturno tem que ser português, matemática e ciências. Nós estamos reforçando o português, matemática e ciências. E, de forma a complementar, cultura, educação, cidadania, direitos humanos, tem uma série de outras atividades que as escolas podem optar para estimular a presença na escola. Mas o fundamental é o reforço escolar em português, matemática e ciências. E nós vamos, agora, introduzir no IDEB as ciências como uma nova forma de avaliação, além da matemática e do português e do fluxo. Nós vamos melhorar o problema das ciências. Próximo. A outra questão é o esporte na escola e uma área de lazer. Nós temos como meta, nós construímos aí, já aprovamos, estamos em construção, 4.681 quadras poliesportivas cobertas. A nossa meta é chegar a 10 mil. Esse ano nós queremos entregar 3 mil. E também estamos fazendo RDC. Nós vamos chegar agora com o método pré-moldado, pré-industrializado, para entregar as quadras em uma velocidade muito maior, como fizemos com as creches. Seguramente com um preço mais barato e em uma escala muito mais rápida para poder acelerar esse processo. Então, qualquer escola pública que tenha um terreno para construir uma quadra poliesportiva ou a 500 metros da escola pode se credenciar junto ao MEC e tem lá uma quantidade que o município pode aderir. Próximo. Nós estamos fazendo esse ano também o Atleta na Escola. É um programa do Ministério do Esporte, Ministério da Defesa e MEC. Nós vamos pegar as crianças de 12 a 14 anos. Por que esse atleta na escola? Porque se a gente olhar aonde o Brasil popularizou o esporte, como é o caso do futebol, vôlei, etc., nós somos muito competitivos. Mas aonde nós não estimulamos, não criamos uma cultura, especialmente no atletismo, nós não temos competitividade. E é muito saudável estimular as crianças a correrem e também a saltarem. Toda criança pula e corre. Então, nós queremos fazer isso organizadamente. Nós temos 17 milhões de estudantes nessa faixa de 12 a 17 anos. Então, eles vão fazer uma prova de velocidade de 12 a 14, 75 metros, de resistência a mil metros e salto à distância. De 15 a 17 metros, vão correr 100 metros de velocidade, 3 mil metros de resistência e salto à distância. Nós vamos medir em todas as escolas. Nós já temos quantas escolas se inscreveram, Romeu? 1.300 municípios, não é? 2.800 municípios. 2.800 municípios já se inscreveram nessa Olimpíada, que nós vamos fazer agora a primeira prova em junho. Então, nós estamos estimulando elevar o atletismo. E vai começar na escola, no município, no Estado e depois vai ter uma prova nacional. Cronometrando o tempo, nós vamos selecionar os melhores atletas e aqueles que chegarem na prova nacional vão para um treinamento especial. Próxima. Então, dia 9 de junho é a primeira etapa. Nós estamos estimando aí 20 milhões de escolas, 5 milhões de estudantes, mas vamos passar disso, porque 2.300 municípios já se inscreveram. Depois, na etapa municipal ou regional, nós vamos classificar aí 14.400. Na etapa nacional, 648 jovens. Então, esses 648 jovens vão ter... A prova nacional vai ser lá setembro e novembro, dependendo da faixa etária setembro, depois de 15 a 17, novembro. E esses 648, os melhores, vão para um programa especial de formação de atletas de elite. E o ano que vem, nós vamos expandir as modalidades. Vamos começar com a corrida e com o salto e, depois, vamos ampliando as modalidades e estimulando mais esporte nas escolas. Então, as quadras e o atleta na escola. Próximo. Bom, outro programa que nós demos muita força é a educação rural, porque o Brasil é o terceiro país que mais produz esporte e alimentos no mundo e nós não tínhamos uma educação propriamente orientada para o campo. Então, todo o material didático hoje valoriza as raízes da terra, os saberes do campo, a vida, o universo simbólico do campo. E, ao mesmo tempo, nós estimulamos fortemente o transporte escolar no campo. Nós compramos, este ano, esses últimos dois, o ano passado, 14.261 ônibus, 16.500 ônibus. Nós adquirimos mais ônibus que toda a história do MEC. Isso ajuda na política anticíclica. É republicano, porque toda criança chega da mesma forma na escola. E no campo, que tem os problemas quando chove e não passa, aquela lama, são ônibus traçados. E nós estamos garantindo aí segurança e velocidade e qualidade para as crianças estudarem. Próximo. Outro programa é o Pronacampo. Nossa meta é construir 10 mil escolas em tempo integral. Chegamos lá, nós já chegamos praticamente nesse universo. O material didático que nós estamos produzindo todo é integrado. A maior dificuldade aqui é a construção de escolas rurais. Nós vamos fazer RDC aqui também. Nós não conseguimos construir em áreas remotas. Tem que ser pré-moldado chegar e montar. Isso vai baratear, vai ganhar escala e velocidade para nós acelerarmos esse processo. Estamos fazendo a reforma nas escolas, 5.752 escolas que nós temos feito aí. Então, tem também as lanchas, bicicletas em áreas para poder acessar o ônibus rural. Então, nós temos feito um olhar bem especial para a educação no campo. Próximo. A outra questão são as crianças com deficiência, os jovens com deficiência, na escola pública. Vocês vejam que, em 1998, nós tínhamos 43 mil crianças em escola pública. Hoje, nós temos 620 mil. Total de matrículas eram 337, se considerassem as escolas especializadas. Hoje, nós temos 820 mil. Então, houve uma grande inclusão nas escolas públicas. Qual é o resultado? Por que isso? Primeiro, porque permite que todas as crianças convivam com as pessoas com deficiência, aprendam a conviver. E as crianças com deficiência aprendam a conviver em sociedade. Uma criança que fala libras, ela não pode conversar só com quem fala libras. Na vida, ela vai ter que se lidar com situações que ninguém fala libras. Então, isso é parte de um aprendizado, é parte de convivência com a diferença, é parte de um processo educacional. Eu acho que nós temos que manter essa visão. O que é que o governo fez no Viver Sem Limites? A dupla matrícula, porque vocês vejam que vinha caindo a matrícula nas escolas especializadas. Nós estamos revertendo isso. Agora, pode matricular na escola pública e na escola especializada, nós pagamos duas matrículas. Então, o Fundeb, pagamos duas, quer dizer, uma criança com Down, ela precisa fortalecer a musculatura, porque ela tem um problema de deficiência genética. Então, ela tem uma deficiência de vocabulário, de falar, de musculatura. Então, ela vai para uma escola especializada. A criança surda, ela vai para o momento, numa escola que só tem crianças que vão conversar, para se sentir entre iguais. Mas ela tem que ir para a escola regular, ela tem que ir para a escola pública, ela tem que aprender a conviver em sociedade. Nós temos que combater toda a forma de discriminação e desenvolver, estimular ao máximo a presença plena dessas crianças na sociedade. Próximo. Veja o que aconteceu com o ensino superior. Nós tínhamos, em 2003, 5 mil crianças, 5 mil jovens que tinham chegado na universidade. Hoje, nós temos 23 mil crianças com deficiência que estão fazendo na universidade. No dia 21 de março, eu vim aqui no Senado Federal, nós tínhamos 14 ou 15 jovens, 17 jovens com Down que tinham entrado na universidade, muitos, inclusive, cursos concorridos da Universidade Federal. Então, nós temos que fortalecer essa política de inclusão e isso tem dado um resultado espetacular. Vocês vejam como mudou o acesso ao ensino superior. Próximo. Bom, no ensino médio, como eu disse, a nossa maior dificuldade, a razão está aqui, olha. O ensino federal é estável, o ensino privado é o mesmo número, o ensino municipal caiu, a sobrecarga está nos estados, nas secretarias estaduais de educação. No prazo aí de 20 anos, nós pusemos 5 milhões a mais de estudantes na escola pública, do ensino médio. 5 milhões. Mas, essa inclusão massiva gerou um problema de qualidade, gerou um problema de qualidade. gerou um problema de qualidade, nós temos um imenso desafio no ensino médio. Um, porque esses jovens que estão na escola pública hoje carregam e devem do passado. Então, a escola, ela vem evoluindo, mas eles pegaram uma qualidade com mais deficiência. E a política de inclusão em massa sobrecarregou as secretarias estaduais em todos os sentidos. Então, nós estamos fazendo um grande pacto. Há exemplo que fizemos com a alfabetização na Idade Certa, com os 27 secretários de Educação do Brasil, para estabelecermos novas formas de parceria e trabalho conjunto para fortalecer o ensino médio. O que é que nós estamos trabalhando? Próximo. Primeiro, o seguinte, apesar de toda a inclusão, nós temos 970 mil jovens fora da escola. Nós precisamos trazer esses jovens para a escola. Segundo, nós precisamos de uma integração curricular, uma melhor articulação do currículo. Hoje, nós temos, no mínimo, 13 disciplinas no ensino médio. Há 19 disciplinas. Então, o que acontece com esses estudantes? Eles têm uma dificuldade. Eles têm uma dificuldade de integrar o conjunto de disciplinas. Nós estamos refletindo, inclusive, sob a possibilidade, no mínimo 13, em 4 horas, até 19 disciplinas. E, toda hora, o Congresso está aprovando novas disciplinas, sem ter a segurança de formar os professores e gerando uma estrutura enciclopédica, que não permite o salto. Então, você coloca 5 milhões a mais de estudantes nas Secretarias Estaduais de Educação, aumenta o número de disciplinas e nós não garantimos a qualidade naquilo que é essencial. Como, hoje, o Enem é praticamente universal, nós tivemos aí um milhão e meio de concluintes fazendo o Enem, nós estamos chegando ao Enem universal, e a matemática, linguagem, português e segunda língua, ciências exatas, ciências da natureza, essas quatro áreas, eu acho que vão permitir uma melhor articulação e integração curricular, um redesenho curricular. Então, talvez, talvez, nós estamos discutindo isso com os secretários de Educação, a gente possa voltar ao que nós tínhamos na nossa época, que eram três áreas de concentração humanas, exatas e biológicas e saúde. Porque isso... Hein? Sua época não, né? Você é muito mais velha, Luiz, me enrola não, pô. Então, nós tínhamos aqui três áreas de concentração, isso ajudava a organizar melhor o interesse do aluno. Ele tem que ter uma visão geral, mas ele pode ter uma concentração, é um dos temas que está em discussão com os secretários estaduais de Educação. Bom, nós estamos fazendo também um programa com o Mozar, que foi presidente, foi diretor do... Concentrar em áreas, porque, integrar melhor matemática, português e linguagem, ciências exatas, ciências da natureza. Se nós integramos melhor essas disciplinas, ou fizermos uma concentração nas áreas de interesse profissional, humanas, exatas, biológicas e saúde, em três áreas, nós melhoraremos, nós vamos reverter essa visão enciclopédica que nós temos hoje, que dificulta o aprendizado. O nosso ensino médio é onde nós estamos com o maior problema, e é onde é feito o teste do PISA, é onde nós vamos ter mais problemas se nós não encararmos... Nós massificamos, mas queremos uma estrutura que prejudique o avanço em direção à qualidade. O Enem, como eles estão olhando para o Enem, eu vou falar disso depois, eu acho que ajuda nesse redescente. Outra coisa que nós estamos fazendo com o Mozar, que dirigiu todos pela Educação no MEC, que é um professor de Química, foi secretário de Educação em Pernambuco, é o seguinte, é estimular a ciência, quem quer ser cientista, quem quer ser professor. Nós vamos pegar 10 mil bolsas do PIBID, áreas de exatas, matemática, física, química e biologia, porque aí nós estamos com uma grande deficiência de demanda para vestibular e de vocação profissional. E vamos começar a dar bolsa já no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, para 100 mil estudantes, vamos começar com um programa de 100 mil. Então, por exemplo, nós temos 2 mil jovens que ganham medalha na Olimpíada da Matemática, mas só vão receber uma bolsa quando entrar na universidade. O ensino médio não tem nenhum estímulo. Então, nós queremos que esses jovens concentrem na matemática ou na física, então já comecem a focar o aprendizado nessa área. Eles teriam professores das universidades federais acompanhando esses jovens, professores do ensino médio, que seriam os articuladores desse programa. Eles receberiam bolsa, iriam para os laboratórios da universidade. Ou seja, nós vamos estimular a vocação de cientista e professor desde o ensino médio. E a ampliação do ensino médio profissional. Isso aqui é uma grande saída. O Pronatec está trazendo gente de volta para a escola e está permitindo fazer o ensino médio e o ensino técnico profissionalizante, ou subsequente ou concomitante. E essa vocação profissional estimula o jovem a estudar mais e se preparar para o mercado de trabalho. Próximo. O outro ponto que nós estamos fazendo no ensino médio é a educação digital. Nós já distribuímos 644.443 tablets, que estão sendo distribuídos nos todos os estados do Brasil aderir ao programa. Os livros didáticos, todos estão em PDF. Ou seja, o professor, pela primeira vez, vai ter toda a coleção de livros didáticos da disciplina dele no tablet dele. Estamos colocando a coleção dos educadores. O Ken Academy, aquele professor que é um sucesso internacional, até nós trouxemos ele aqui no Brasil. Estão fazendo um programa do MEC com estudos com ele, com a Fundação Leman. A Fundação Leman traduziu matemática, física, química e biologia. Então, ele vai receber as aulas do professor Ken, são 10 minutos de aula a cada aula, os exercícios. O professor olha aquelas aulas antes da aula dele, para ele se motivar, para ele se estimular, para ele ter mais interesse. Educopédia do Rio de Janeiro e outros aplicativos que estão sendo construídos nos estados, nós estamos jogando tudo isso disponível para o professor poder usar melhor a internet. E um projetor, da última vez eu até apresentei aqui, um projetor digital que transforma a parede em uma tela de internet. Então, você vai levar a internet para a sala de aula. E o tablet é um instrumento muito adequado para o professor baixar conteúdo, que é o que nós queremos, e preparar a aula. Nós compramos o tablet a R$ 273,00 a R$ 278,00 de 7 polegadas e R$ 430,00 de 10 polegadas. Não tem nada mais barato no Brasil que isso. Eu vi, por exemplo, uma informação que na Índia tinha um tablet de R$ 21,00. Na forma atrás, não existe o tablet de R$ 21,00. R$ 21,00 é o que o professor pagava ou o aluno para ter acesso ao tablet. Custava R$ 65,00. Eram duas fábricas que produziam, as duas fecharam porque não dão certo. Estão tentando agora um novo tablet. Não há disponível. Foram 23 empresas, 400 lances no pregão eletrônico. Problema. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não está aceitando isso aí, Luiz. Você precisava ajudar o Herman, inclusive. Nós vamos juntos lá no Tribunal de Contas do Estado. Já falei com o presidente do Tribunal de Contas da União. O senador Luiz poderia ajudar nisso também. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem colocado obstáculos à adesão das prefeituras às atas de preço. E é muito mais barato comprar um ônibus como esse aqui do que fazer a prefeitura comprar um ônibus sozinho, não tem como. O tablet aqui, o Herman falou, se eu tiver aqui que comprar, eu vou pagar duas vezes mais do que vocês estão pagando, porque é a escala nacional, o pregão eletrônico, e nós estamos indo juntos. A Associação dos Municípios de São Paulo também tirou uma moção, o Celso Giglio, lá, na mesma direção. Então, todos os prefeitos, o secretário de Educação e nós, estamos interessados em resolver isso. E é uma resistência injustificada, porque se fosse para encarecer, eu entendo a preocupação, mas é para reduzir o preço. Por exemplo, aderir a uma outra prefeitura, tudo bem, mas um pregão nacional que tem escala, economicidade, transparência e é muito mais barato e certificado pelo Inmetro. Então, nós estamos aqui fazendo um esforço grande na educação digital, começando pelo professor. Próximo. Formação de professores. Nós temos ainda uma grande deficiência. Vocês vejam, 25% dos professores do Brasil só têm o ensino médio, 74% têm o ensino superior. Isso aqui, principalmente, era rural. E muita deficiência em química, física e matemática. Nós estamos estimulando muito essas áreas. Nós estamos dando um FIES para todos os alunos de licenciatura. Se ele for ser professor, ele não paga nada do FIES. Ele vai abater 1% ao mês. Em oito anos, ele abate integralmente a dívida. Os professores têm acesso automático ao ProUni para qualquer curso que queiram fazer ligado às suas atividades. Nós estamos fazendo aqui para os professores de inglês da rede do ensino médio. Todos estão tendo acesso à senha. Está aqui o Jorge Guimarães. Todos estão tendo acesso à senha do nosso programa de inglês, Sem Fronteiras. Eu vou explicar depois. Mandamos 1.300 para estudar em 19 universidades americanas para o ensino da língua inglesa e multiplicar a experiência aqui no Brasil. Estamos com 75 mil bolsas de estudos para os professores de licenciatura, estudantes de licenciatura, fazer estágio na escola pública, aprenderem a dar aula, viverem a experiência docente antes de ser professor. E na Universidade Aberta, nós temos hoje 270 mil matrículas. Estamos expandindo. Queremos fazer 350 mil matrículas. Estamos fazendo parceria com algumas prefeituras, governo do Estado, para ampliar os polos da Universidade Aberta. Então, um grande esforço na formação de professores. Próximo. Pronatec. Bom, nós já tivemos aí 2,5 milhões de matrículas. Já chegamos a 3 milhões de matrículas. Esse ano, a nossa meta era 2,3 milhões. Está indo muito mais rápido do que nós imaginávamos. A participação do Sistema S é espetacular. Quero agradecer à senadora Cátia, que se empenhou muito aqui no Senar e é um grande parceiro do Pronatec. O Senai, o presidente Robson, o Rafael Luquez, têm sido grandes parceiros no Pronatec. E, realmente, os resultados são muito promissores. Nós ainda temos, porque, para o estudante do ensino médio, concomitante ou subsequente, e estamos cobrando, senador, toda a questão de garantir a gratuidade e que o acordo seja cumprido integralmente no sistema do Pronatec. Recebi o seu estudo, o seu parecer e respondi, inclusive, na mesma direção. Acho que você recebeu a nossa correspondência. Aquilo que compete ao MEC, nós queremos garantir e exigir que seja feito, garantir a gratuidade do que foi acordado. Estamos fiscalizando isso. Mas nós precisamos de parcerias. Inclusive, agora, com a nova MP do Pronatec, nós vamos expandir para o setor privado. Onde existir uma universidade de engenharia que queira oferecer um curso técnico profissionalizante, ela tem todas as condições de fazer. Então, porque só a rede federal de ensino não consegue dar conta da demanda. Próximo. Está aqui a tabela do Pronatec. Depois, se vocês quiserem, todas as modalidades de bolsa. Próximo. Está aqui a expansão. Olha, em quatro anos, o que nós fizemos nos institutos técnicos federais. Nós tínhamos 57 mil matrículas, estamos com 734 mil. É uma expansão violentíssima, mas não consegue atender toda a demanda do ensino técnico profissionalizante. E como nós estamos com desemprego em torno de 5,7%, estamos próximos do pleno emprego, ou nós melhoramos a formação tecnológica profissional, ou você não tem como continuar gerando emprego, aumentando a renda, porque nós estamos aumentando o custo de trabalho. Então, nós temos que compensar a competitividade com juros, com redução de impostos, com mais logística, mas formando melhor os profissionais e dando grande ênfase a esse programa. Todos os secretários de educação têm ajudado o Estado inteiro, o Brasil inteiro, todos os secretários municipais praticamente hoje contribuem. Nós temos próximo, nós temos um portal específico de adesão ao Pronatec e fizemos um estudo com a CNI, olhando as cadeias industriais por micro região, para fazer a formação para aquele mercado de trabalho, para adensar aquela cadeia produtiva. E também estamos fazendo com a CNA a mesma coisa, o senador até a semana passada levou lá toda a produção de grãos do Norte e Centro-Oeste, que são 52% da produção do Brasil, e a gente pensar como é que a gente expande nos principais polos do agronegócio, da agricultura familiar, a formação profissional voltada para essas cadeias produtivas. Então, nós estamos aprimorando o sistema de formação para ter ganhos. Nós fundamos a Embrap, que é o modelo da Fundação Franhofer, junto com o Movimento Empresarial para a Inovação, a CNI, e vamos mandar mil professores agora para serem formados lá na Franhofer para fazer o modelo dual. Ou seja, ele trabalha estudando e estuda trabalhando. Fica um tempo no chão da fábrica, um tempo no curso e vai fazendo a formação dual para poder melhorar a competitividade. Próximo, e a formação. Enem. Nós tivemos, no ano passado, 5,8 milhões de inscritos, 4,3 milhões de inscritos fizeram o Enem. Hoje, nós abrimos a inscrição ontem. Nós já temos 942.988 inscritos. Estamos chegando agora de manhã a mais de um milhão de inscritos. No primeiro dia. É muito mais do que foi a última inscrição do Enem. Nós já tivemos 9,8 milhões de inscritos com CPF único. CPF único. Pessoas que fizeram o Enem são quase 10 milhões de pessoas no Brasil já. Bom, a escala do Enem é essa aqui. 600 mil pessoas trabalhando, 9.810 rotas de distribuição, 307 mil quilômetros percorridos, 1.632 municípios. Tudo isso aqui com todo o sigilo, com todo o rigor. Tem 32 batalhões do Exército participando, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, para a gente garantir todo o acesso às figuranças. E a gestão do Enem são 3.622 pontos de atenção, checklist, para a gente poder fazer toda a logística e toda a programação do exame. Próximo. Essa aqui é a distribuição do Enem por faixa etária. Vocês vejam, 9,8 milhões de pessoas com único CPF. Então, a concentração é 17, 18, 19 anos, vai caindo. Aqui é mais de 30, sobe porque pega toda a faixa. Mas é basicamente o pessoal concluinte do ensino médio que está fazendo o Enem hoje. Próximo. Então, veja a logística que eu falei lá. Nós tivemos que imprimir, no ano passado, 12,7 milhões de provas, 31,9 milhões de material administrativo, de kits, os municípios, locais de provas, 15 mil locais de provas e todas a rota, 566 mil pessoas trabalhando, a certificação, 31 mil coordenadores foram certificados, capacitamos 566 mil coordenadores. Nós estamos ampliando a formação hoje de todo mundo que faz parte do Enem e vai aumentar essa logística pela velocidade das inscrições que nós estamos tendo. Provavelmente, nós vamos ter mais gente esse ano. Próximo. Isso aqui é a demanda específica de atendimento especial. 60 mil autistas, 6.486 pessoas com baixa visão, 938 cegos, 2.317 com deficiência auditiva, quase 10 mil com deficiência física, deficiência mental, déficit de atenção, dislexia, outras deficiências, surdez e surdo e cego. Nós tivemos, inclusive, um jovem que era surdo e cego. Você tinha que falar com ele só pelos toques na mão e fez a prova do Enem. Então, 28 mil e 446 pessoas com atendimento especial. Além disso, nós tivemos aí 966 gestantes. Nós estamos mudando esse ano o serviço. Para tudo isso aqui agora, além de ele se inscrever e dizer as suas deficiências, tem uma central de telefone para ele ligar e descrever com mais detalhe o que ele precisa. Por exemplo, na gravidez, nós queremos saber qual é o mês da gravidez e se é gravidez de risco, porque até parto nós tivemos que fazer no último Enem. Então, a escala é essa, 4 milhões e 200 mil pessoas, e vai aumentar provavelmente esse ano. 67 mil sabatistas, que só podem fazer o exame, não trabalham, aguardam o sábado. Então, nós tivemos, no dia do exame, um dia antes, o juiz deu que não podia abrir às 6 horas da tarde, tinha que ser às 8 horas da noite. Você imagina trazer o cartão de resposta da Amazônia, que nós estávamos todo programado, nós temos que trazer todos os cartões para depois serem avaliados. Três horas depois, a complicação que é a logística. Então, mas de qualquer forma, fizeram o exame, 1.752 lactantes, enfim, tudo isso foi assegurado do ponto de vista da logística do Enem. Próximo. O que é que nós fizemos em termos da avaliação? Nós fizemos, todos os supervisores tiveram uma formação presencial antes e depois da prova. Ou seja, antes da prova, eles são formados, têm um curso de capacitação de 100 horas. Depois que a gente divulga o tema, a gente faz uma nova capacitação para aquele tema específico. Fizemos encontros regionais para capacitação dos avaliadores e eliminamos 735 avaliadores do processo porque não preenchiam as condições que nós exigíamos. Próximo. Veja o perfil do avaliador. 87% dos supervisores têm pós-graduação, 84% dos auxiliares, 66% dos avaliadores. Então, nós exigimos uma qualificação bastante importante já hoje. Estamos fazendo um grande banco de avaliadores para melhorar especialmente a correção das redações. Próximo. Todos os alunos, todos que fizeram a redação, os 4 milhões e 200 mil, receberam, desta forma, nós devolvemos a redação, com cada competência, com comentário e a nota, o gráfico de distribuição das notas e aonde ele estava na nota que ele tirou, e um comentário, cada uma das competências e por que ele tirou aquela nota. De 4 milhões e 200 mil participantes, nós debatemos publicamente seis redações. O que foi debatido em redação são seis redações. E quero chamar a atenção que seis é 0,0001,5%. Portanto, é uma amostragem absolutamente não científica, sem nenhum critério de amostragem. Nenhum outro vestibular devolve a redação. O SIT, nos Estados Unidos, não devolve a redação, nem as questões, nem o gabarito. Na China não devolve, na Alemanha não devolve, na Inglaterra não devolve. Então, o Brasil tem o exame mais transparente hoje em todo o mundo. Agora, apesar de serem só seis redações, nós discutimos, do ponto de vista pedagógico, e aprimoramos o sistema para cada vez ter um Enem mais bem elaborado. Próximo. Então, veja o que nós estamos mudando para o Enem desse ano. Em 2011, eram dois corretores, mantém dois corretores independentes para dar nota. Em 2011, a discrepância da nota final da redação era 300 pontos. O ano passado era 200 pontos em mil, esse ano é 100 pontos. Ou seja, se a nota dos dois corretores for inferior a 100 pontos, vai para um terceiro corretor. E se a discrepância em cada uma das cinco competências que são descritas e se esperam do estudante for inferior a 80 pontos, vai para um terceiro corretor independente. Então, tem os dois aqui, 100 pontos ou 80 por competência, um corretor independente. Se esse corretor independente não arbitrar a diferença, vai para uma banca final de três doutores para avaliar a nota final. No ano passado, 22% das redações foram para o corretor independente. Com essa mudança, nós estamos imaginando que uma entre cada três redações vai para o corretor independente, vai para a banca ou para o corretor independente. Próximo. Então, são dois corretores, não havendo discrepância à média aritmética, tendo discrepância por competência ou na nota final, vai para o terceiro corretor, não havendo discrepância, vai para a média aritmética, tendo discrepância, vai para a banca. Então, esse é o sistema de correção. Próximo. O que é que nós estamos mudando este ano? Primeiro, quando havia uma inserção indevida no texto, nós descontávamos de 400 a 500 pontos. Então, os dois casos que foram debatidos, que eram inserções indevidas, os estudantes foram descontados de 400 a 500 pontos. O que é que nós estamos acrescendo agora? Se mantém... Por exemplo, se ele está descrevendo a prova e ele foge ao tema e depois retoma o tema, ele vai perder de 400 a 500 pontos. Só que agora, se ele inserir um texto deliberado e desconectado do tema, a nota é zero. Ou seja, se fizer um deboche, uma brincadeira, uma provocação, foram dois casos em 4 milhões e 200 mil. Mas não vai ter mais casos assim. Fez é zero. Então, está no edital claramente especificado que nós não vamos aceitar mais nenhuma inserção deliberada e desconectada do texto. Segunda mudança que tinha é a norma culta. Uma redação extremamente bem feita, o que é que o edital dizia? É permitido que haja escassos erros de ortografia da norma padrão. Ou seja, escassos erros. Por que isso? Porque você pressupõe que a grande maioria dos jovens são, como eu disse, 17, 18, 19 anos, ele não tem o domínio pleno da norma padrão. Então, ele tem um erro escasso e isso é tolerado. Inclusive, o exame do SIT, o PISA, a nível internacional tem uma tolerância em relação aos erros escassos. Só que agora nós estamos sendo mais rigorosos também em relação a isso. Os desvios gramaticais ou convenções serão aceitos com excepcionalidade e quando não caracterizem reincidência. Então, o aluno tem que saber que, para tirar a nota máxima, ele pode ter um desvio da norma escasso, excepcional. Quer dizer, tem que ser excepcional e não haja reincidência. E, na orientação dos corretores, eles vão ter que justificar a excepcionalidade, senão não tem mais nota máxima. Então, aquelas quatro redações que foram debatidas, nós também aumentamos o rigor. Aumentamos tanto na inserção deliberada desconectada quanto na norma culta. As duas questões, hoje, nós aprimoramos o rigor. Próxima. Então, outras ações que nós estamos fazendo. Nós estamos aumentando o guia do participante. Nós estamos aumentando o número de avaliadores, porque vai ter a terceira avaliação, em 20%, o número total de avaliadores. Nós vamos aumentar a carga horária para formar os avaliadores, antes e depois. E nós fazemos um monitoramento em tempo real dos avaliadores. Tempo real. Então, eles recebem, antes eram cinco parâmetros que nós avaliavamos. Por exemplo, se um avaliador começa a dar nota, sempre discrepante do outro. E, quando vai para o terceiro corretor, a escolha é o outro, ele é afastado online. 350 avaliadores foram afastados durante a avaliação. Nós monitoramos online cada correção. Eram cinco parâmetros. Nós aumentamos agora para 33 parâmetros. O corretor vai saber que ele está sendo analisado por 33 parâmetros para ver o desempenho dele online, como é que ele está trabalhando. Próximo. Isso aqui é o mapa dos corretores, na etapa inicial. Isso aqui é o desempenho dele. Isso aqui é a nota, são as competências que nós analisamos. Antes, nós estávamos cortando aqui, nota cinco. Agora, nós vamos cortar aqui, nota sete, em tempo real. Se o desempenho dele for abaixo de sete, ele já sai no mesmo momento do processo de correção. Então, é mais rígido também a formação, mais tempo de formação, mais competências a serem analisadas. Próximo. E aqui são os corretores independentes, a nota era cinco também para ser cortado, agora vai ser sete. Então, nós estamos monitorando também, em tempo real, os corretores, eles sabem disso. Tem 33 competências que vão ser analisadas. Nós estamos aumentando o rigor dos avaliadores e o rigor na redação. Próximo. Essa aqui foi a distribuição da nota final. Vocês vejam que acima de 900 pontos teve 1,1%. Porque até isso se disse também, não, o Enem está facilitando. Não, facilitando não, 1,1% teve acima de 9%. Olha aqui o desvio. Abaixo de 400 pontos, entre 400 e 900, 25%. Abaixo de 400, nós temos aqui 25%. Então, a curva de Gauss aqui, ela é bem rigorosa e mostra que é um exame bastante rigoroso. E, ainda assim, com mais de 4 milhões de redações devolvidas, nós só discutimos seis redações e nós aprimoramos ainda mais o sistema, para nem isso permitir, espero, na próxima correção, porque sempre tem algum grau de subjetividade. Nós temos que ser o mais rigoroso e o mais preciso para ter convergência na nota final. Próximo. Bom, essa aqui é a expansão do ensino superior na última década. Nós aumentamos 150% as vagas do ensino superior. Estamos com 6,739,000 vagas. O que eu quero chamar a atenção é 4,2 milhões de jovens fazem o Enem. Um milhão vai entrar na universidade. Um milhão irão entrar. 3,2 milhões não têm vagas. Por isso, o Pronatec é fundamental, o ensino técnico profissionalizante como opção. Isso depois que nós expandimos em 150% as matrículas. Nós temos que continuar expandindo com qualidade. Não é só expandir, é expandir com rigor. Tanto o setor privado quanto o setor público são monitorados e são avaliados. Próximo. Por que houve essa expansão? Primeiro, o ProUni. Um milhão e duzentos mil estudantes bolsistas do ProUni. E estamos com 880 mil do FIES, que é um financiamento que ele tem que pagar a Bolsa. Ele paga em duas vezes o tempo do curso, mais um ano. Então, se ele fez um curso de quatro anos, vai pagar em 13 anos, com uma taxa de juros de 3,4% ao ano. É uma Bolsa subsidiada. Se ele for ser médico do SUS ou professor da rede pública, ele abate integralmente a dívida. E o lado positivo, Ciro, 140 mil inscritos para a engenharia. Ou seja, houve um crescimento extraordinário das engenharias e o FIES está ajudando a formar mais engenheiros, que é uma das grandes demandas do mercado de trabalho. Próximo. O SISU vem se expandindo fortemente. Nós estamos imaginando este ano aí 3,8 milhões de inscritos. A nossa projeção, 3.752 cursos nós tivemos este ano. Agora, para o próximo vestibular, isso aqui vai crescer. Quer dizer, o aluno com a nota dele do Enem, ele senta na frente da tela com 3.752 cursos no Brasil para escolher. Ele vai ver a nota de corte dele e ele pode fazer opção até o último dia. Então, não é só quem tem dinheiro que faz o vestibular em 10 estados. Agora, não. Qualquer cidadão faz o Enem e pode disputar os melhores cursos no Brasil. É uma democratização fantástica. Por isso que tem todo esse apoio à realização do Enem como regra republicana. E o Enem é o acesso ao ProUni, é o acesso ao FIES, é o acesso ao SISU, é o acesso às cotas e é o acesso ao Ciências Sem Fronteiras. Portanto, é a forma mais republicana e democrática de meritocracia para acesso ao ensino superior. Próximo. Vejam que está caindo o direito. Quer dizer, no ano de recessão e hiperinflação, o direito cresceu extraordinariamente no Brasil, mas vem caindo. E está subindo as engenharias fortemente. Você vê que praticamente nós dobramos o número de engenheiros. Nós tivemos, esse ano, 220 mil inscritos em curso de engenharia. Aumentou. Nós formávamos 44 mil engenheiros. Nós tivemos, de matrículas novas, 220 mil. Então, está um crescimento muito forte. Primeira vez na história. Agora, onde está a nossa dificuldade? Aqui, matemática, física e química. Por isso que aquele programa de formar cientista, de estimular, de botar 100 mil bolsas desde o ensino médio, porque nós precisamos alavancar física, química e matemática, ciências exatas. Precisamos trabalhar esse indicador aqui. Nós fizemos o pró-engenharia, a engenharia foi embora. Nós temos que puxar agora física, química e matemática. Próximo. Bom, a expansão das universidades federais, vocês já conhecem bastante, atrasou demais a votação das novas universidades das quatro no Senado Federal, na Câmara dos Deputados. Nós precisamos urgentemente de aprovação para poder implantar as quatro novas universidades. E estamos expandindo aí 47 novos campos. Assim que aprovar a última, foi aprovada essa semana. Nós vamos agora, agradeço ao Congresso, começar a implantação. Nós tivemos, nós estávamos em 114 cidades, estamos em 275. O que é a expansão aqui, a pré-existente é o amarelo, o verde é a expansão 2003-2010, o vermelho 2011-2014. Então, houve uma interiorização e uma democratização do acesso às universidades. Próximo. Nós construímos, para fazer a expansão, 3 milhões de metros quadrados. 22 mil obras nós temos administrando hoje para poder assegurar a expansão da rede. É um desafio brutal e, praticamente, triplicamos o número de alunos. Próximo. Outra questão fundamental. Hoje, 68,8% são doutores do corpo docente. Na política, na lei da carreira, como havia uma lei que exigia que o ingresso da carreira fosse por baixo da carreira, pelo início da carreira, houve uma lei. Nós tivemos que fazer uma adaptação na legislação. Nós estamos, demandamos à Casa Civil uma medida provisória, dizendo o seguinte, para entrar na rede federal, tem que ser doutor. Para não ser doutor, o órgão superior do Conselho Universitário tem que aprovar casos excepcionais. Ou seja, não é graduação e mestrado, é doutorado. Nós queremos doutores dando aula. Então, já no início da carreira, só vai entrar doutor. Se for mestre ou graduação, vai ter que ter uma autorização especial do Conselho Universitário. Eu sei que vocês tiveram uma iniciativa aqui muito positiva da comissão. Até nós pedimos, queríamos ter conversado, não foi possível, mas colocaram pós-graduação. Mas nós estamos sendo mais rigorosos. Quer dizer, tem que ser doutor. Se não for doutor, se for mestre ou especialidade ou uma graduação, tem que ser autorizado de forma especial pelo Conselho Universitário. Mas é o mesmo espírito do que foi feito aqui pela Comissão de Educação. Na mesma direção. Próximo. Outra questão é a questão das cotas. Por que as cotas? Primeiro, porque 88% das matrículas de ensino médio são da rede pública. 88% dos estudantes são da rede pública. Garantir que, em quatro anos, metade das vagas nas universidades federais sejam da rede pública é bastante razoável. Segundo, em 97, só 0,5% dos 20% mais pobres estavam na universidade ou tinham diploma de ensino superior. Hoje, são 4,2% graças ao ProUni. Nós vamos alavancar isso aqui, porque 47% dos 20% mais ricos têm diploma universitário no Brasil. Está aqui a raiz, começa no berço a desigualdade e se reproduz na escola. Segundo, a questão dos negros. Só 2,2% dos negros tinham curso superior em 97. Hoje, já são 10%. Então, o critério racial e o critério de renda, eles são necessários no Brasil. E o que está mostrando a política de cotas? A diferença é muito pequena entre cotista e não cotista. Vem diminuindo ao longo dos anos. E, no vestibular, tirando dos 3.700 cursos, uns 20 cursos, que a diferença for maior, principalmente indígenas na região norte do país, a diferença é muito pequena. Nos cursos de alta concorrência, não houve praticamente diferença entre cotista e não cotista. Por quê? Porque a média do ensino público é pior que o ensino privado, mas o topo é muito bom. Como eles são muito mais, são 88% dos alunos, nós vamos ter, ao longo dos anos, excelentes alunos disputando. E é uma grande motivação para o ensino médio saber que ele pode entrar em qualquer curso de qualquer universidade federal. Eu acho que é uma política exitosa. Evidente que, quanto mais a gente aumentar o percentual, maior o desafio de qualidade. E nós temos que fazer inclusão social com excelência. Nós temos que cuidar da excelência e vamos fazer um programa de tutoria. Nós estamos terminando o programa de acompanhamento de todos os estudantes que entram na universidade pela cota. Além disso, uma bolsa assistência, o próximo. Estamos fazendo uma bolsa assistência de R$ 400,00 para aqueles que estão abaixo de R$ 1,5 salário mínimo de renda per capita ou igual, com uma jornada de mais de cinco horas. Quando é um indígena aldeado ou um quilombola que vivia na comunidade, a comunidade tem que atestar, a bolsa é maior do que essa, porque as dificuldades são muito grandes, são áreas de acesso remoto, é muito difícil. São casos específicos, mas que toda a nossa experiência leva a isso. E nós estamos aumentando muito a verba de assistência estudantil, além da bolsa, moradia, alimentação, transporte, biblioteca, porque são estudantes de baixa renda que têm dificuldades de ficar na universidade se não houver... Agora, é um investimento que vai valer a pena, porque vai ajudar na distribuição de renda, vai ajudar a mudar o lugar dessas famílias na sociedade e a questão racial também, que é uma dívida histórica que nós temos. O próximo. Bom, a avaliação dos cursos, eu não vou entrar aqui em detalhe, mas nós fechamos 200 cursos no ano passado. Por quê? Porque tiveram CPC inferior a 3 e fechamos aqui mais 185 instituições. O que é? Se a tendência é negativa, tirou 1 e 2 na avaliação, com tendência negativa, piorou ao longo do ciclo, a gente não pode reabrir o vestibular esse ano. Se a tendência é positiva abaixo de 2, se ela apresentar um programa de revisão, um ajustamento de conduta para aquelas deficiências, ela ainda poderá abrir. O ano passado foi em engenharia, esse ano é as humanidades. Nós vamos fechar bem mais do que 200 vestibulares esse ano na nossa avaliação. Ou seja, nós queremos expandir, nós damos FIES, nós damos ProUni, só recebe FIES e ProUni quem tirar mais de 3 na nota. E tem que expandir com qualidade, tem que ter rigor e nós vamos aumentar o rigor na avaliação dos cursos. Próximo. É muito importante aprovar o ensaio. Nós precisamos ter uma instituição, como existe na Alemanha, na Austrália, Noruega, Portugal, Finlândia, Coreia, uma instituição que faz avaliação da rede privada. Nós não podemos ter a estrutura que nós temos no MEC, para o tamanho da expansão que nós tivemos e o nível de concentração. Nós temos hoje instituições com um milhão de matrículas. E, às vezes, como aconteceu no Rio de Janeiro agora, uma faculdade que um grupo comprou não tem condições de manter, você tem 40 mil estudantes e você gera uma crise no sistema. Então, nós precisamos ter mais indicadores e mais avaliação, é muito importante. Esse é um projeto para criar um ensaio, é uma autarquia, que está lá na Câmara, não foi aprovada para a Câmara. Só estou me antecipando e esperando que o Senado absorva com entusiasmo que é necessário para a gente otimizar o processo de avaliação, uma equipe de profissionais de carreira que faça a avaliação sistemática, para que a gente tenha prazo para abrir curso, que não demore, que o empresário saiba exatamente quais são os indicadores, quando é feita a inspeção, como é feita, para a gente melhorar a qualidade da supervisão e da regulação. Próximo. Universidades e cursos. Em relação às vagas de medicina. É, só para as privadas. Não, as públicas também têm que fazer o ensaio, têm que fazer o ENAD, e se ela não tiver... E o ENAD, sim. O ensaio é para o setor privado. No ENAD, nós fechamos sete cursos, né? De públicos, federais. Onze vestibulares nós fechamos também das federais. Não tem distinção. Se não teve o desempenho, fecha. Depois vai reabrir-se e apresentar um plano de trabalho. A rigor de qualidade é para o público e para o privado. Bom, em relação à questão dos médicos, vocês vejam o seguinte, nós temos 1,8 médicos para cada mil habitantes, nós estamos muito abaixo da média dos outros países semelhantes ao Brasil, aqui Uruguai, Argentina e outros, enfim, estão todos, Portugal, Espanha. E em termos de oferta de ingressantes, nós estamos com 0,8, metade dos Estados Unidos, bem abaixo da Inglaterra, Austrália, mais ou menos o padrão do Canadá que importa médicos. Nós precisamos expandir a oferta de médicos. O que é que nós mudamos no MEC? Antes, o empresário da educação ia lá e apresentava um projeto. Não tinha critério para definir o que abre e o que não abre. O que é que nós estamos fazendo agora? Nós vamos fazer editais públicos. O próximo, por favor. O que é que vão ser as chamadas públicas? Nós vamos ver, primeiro, se há uma região que precisa de faculdade. Segundo, se tem cinco leitos SUS para cada estudante naquela região disponível. Se tem equipamento de pronto-socorro de urgência e emergência. Se tem unidade básica de saúde e se tem residência médica. Só vai abrir curso onde tem condições de boas práticas da medicina. E, preferencialmente, onde faltam cursos de medicina no Brasil. Então, nós vamos induzir a oferta para onde o Brasil precisa de cursos, aonde tem condições de ter curso para ter boas práticas de medicina. Segundo, nós não vamos flexibilizar o exame de avaliação dos que se formam no exterior. O REVALIDA. Vai continuar tendo o REVALIDA. A única coisa que nós estamos pré-testando é para ter uma régua semelhante aos estudantes que nós formamos. Mas nós não vamos flexibilizar para reconhecer o diploma de ninguém. Porque nós temos que trazer bons médicos. O Brasil precisa de mais médicos, mas tem que ter bons médicos. Então, o critério é expandir com qualidade. O que acontecia? Tinha lá 20 projetos para abrir uma faculdade de medicina na zona sul do Rio de Janeiro. Mas não é ali que precisa. Então, às vezes, na Baixada Fluminense, ou na Amazônia, ou no interior do Nordeste, precisa muito mais. Agora, para abrir, vai ter que ter cinco leitos SUS, pronto-socorro, urgência e emergência, unidade básica e residência médica. Aí o edital é chamado público. Se o setor privado quer apresentar o melhor projeto pedagógico, o melhor corpo docente, o melhor preço e mais investimento na rede pública de saúde, leva à faculdade. Se não tiver uma proposta privada, nós vamos lá e vamos fazer. Aí o Estado faz onde não tem interesse privado. Mas tem que ter uma visão nacional e critérios públicos de expansão. Em relação ao direito, nós também suspendemos a política do protocolo, que ela apresentava um curso. Por quê? Não é possível que 90% dos alunos que estão fazendo direito estão sendo reprovados na OAB. Ou tem um problema no exame ou tem um problema nos cursos. Nós chamamos a OAB, vamos avaliar os exames deles e vamos reavaliar a nossa política de expansão. Por quê? Uma das coisas que está faltando é o campo de prática para os advogados. Tem que ter um campo de prática. Nós vamos exigir esse campo de prática para a expansão dos cursos de direito. Há exemplos da medicina. E ter uma sintonia. Porque não pode o sujeito pagar quatro anos o curso de direito e depois ele não é um advogado. Tem que ter uma sintonia em relação à qualidade e avaliação. Próximo. Bom, eu queria falar, estou terminando. A EBSER, nós criamos uma empresa 100% SUS, 100% pública, para administrar os hospitais universitários. Primeiro, não há como privatizar uma coisa que é 100% SUS e 100% pública. Não há também interesse em terceirizar, porque já há terceirização nos hospitais universitários. O que nós estamos fazendo agora é ter um padrão nacional de qualidade. Eu vou dar o exemplo do que aconteceu. Num edital, nós fizemos pregão eletrônico de R$ 1,391 bilhão e um pouco mais de um ano de trabalho. Nós economizamos R$ 477 milhões, 34% a menos de gastos com equipamentos de gestão e saúde. Por exemplo, para comprar o mamógrafo, 55% a menos. Tomógrafo, 57%. Arco cirúrgico, 67%. Cama para parte, 52%. Medicamentos antineoplásicos, 33%. Ou seja, houve uma redução brutal. Por quê? Pregão eletrônico, a gente compra para todos os hospitais no Brasil. Nós estamos informatizando todos os hospitais com o mesmo padrão. Então, na hora que o médico receitou, já vai para o almoxarifado, já vai para Brasília, já começa a organizar o pregão eletrônico. Transparência, escala, eficiência, agilidade e o resultado é esse. Em menos de R$ 1,4 bilhão, nós economizamos R$ 500 milhões. Então, não tem como essa empresa não ser apoiada. E o exemplo de informatização é o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que é um espetáculo, totalmente informatizado, hospital que tem 40 anos, que é o padrão de excelência. Nós estamos pegando aquele... Quer dizer, o paciente entrou, o cadastro dele já está lá, todo o histórico dele. O médico receitou no tablet, já vai todo o sistema, se move. Então, nós acho que vamos dar um padrão para melhorar a qualidade de atendimento dos hospitais universitários e melhorar a formação. E estamos reconstruindo os hospitais. Por exemplo, em Piauí, nós tínhamos um hospital universitário há 20 anos parado. 25 anos. Terminamos o hospital, estamos na fase de teste para abrir agora plenamente... Não, já começou a atenção básica e agora vai para a média e alta. Então, nós estamos progressivamente fazendo os testes para ter total segurança de abrir com plenitude. E estamos reformando nove hospitais universitários, inclusive aqui da UNB, para dar qualidade a partir dessa gestão. E o que nós estamos economizando aqui é mais investimento para melhorar o serviço. Próximo. Pós-graduação. Nós aumentamos 179% a pós-graduação de 2004 para 2012. Vai ter ampliação, se não faz com a medicina? Vai. Vai. Vai porque nós só temos como ampliar a medicina se tiver hospital universitário. Então, a ampliação da rede pública vai exigir mais hospitais universitários, mais uma gestão mais centralizada, mais transparente e mais competente para formar bons médicos. Inclusive, a telemedicina. Nós estamos botando rede de fibra ótica, por exemplo. Uma cirurgia em um hospital pode ser assistida por toda a rede. Então, há uma telemedicina, que é a rede RUT, para dar suporte à formação dos médicos nos hospitais universitários. Olha, nós tínhamos, em 2004, 302 pós-doutores. Temos hoje 3.663. Tínhamos 11 mil doutores. Temos 27 mil doutores. Tínhamos 16 mil mestres. 46 mil mestres. Nós estamos fazendo um grande esforço de expansão da pós-graduação, que é fundamental para dar suporte a toda a expansão da rede privada e da rede pública. Próximo. Está aqui o Ciências Sem Fronteiras. Nós estamos com 41 mil estudantes, bolsistas já disponibilizadas, graduação, doutorado sanduíche, pós-doutorado, doutorado pleno e atração de jovens doutores e pesquisadores sênios do exterior. Próximo. Olha aqui, 8.378 bolsas para os Estados Unidos. Nós fizemos uma grande parceria com o MIT, com o Harvard. Nós estamos nas melhores universidades. A Inglaterra está terminando agora, dia 7, uma grande parceria de pesquisa com o Reino Unido. O que é que nós estamos mudando agora? Nós estamos pegando os melhores centros do mundo e fazendo pesquisas estruturantes de parceria. Então, não só a gente manda o aluno doutorado, por exemplo, pós-doutorado, mas ele vai para um campo de pesquisa que tem pesquisa aqui e lá articulado. Isso com o MIT, com o Harvard, com o Cambridge, etc. E isso vai melhorar ainda mais a formação, porque, além da formação, nós vamos abrir um campo de pesquisa para esses profissionais que nós estamos formando. Canadá, 4.385. Agora, uma coisa que eu queria falar do Ciência Sem Fronteira. O Brasil importava alimentos nos anos 60. Nós mandamos mil pesquisadores para fora, para agronomia, veterinária, biologia. Trouxemos e fundamos a Embrapa no início dos anos 70. Naquela época, nós tínhamos 12 faculdades de agronomia e 9 de veterinária. Hoje, nós temos 400 de agronomia e 300 de veterinária. O Brasil, de importador de alimentos, com a Embrapa, com a ciência aplicada à produção, se transformou no terceiro maior produtor exportador de alimentos no mundo. É o país que mais aumenta o excedente exportável de alimentos. Nós dominamos o Cerrado. Então, o exemplo do Ciência Sem Fronteiras é o impacto sistêmico na ciência e na pesquisa a longo prazo, porque nós vamos internacionalizar o conhecimento. Esses doutores, esses mestres, esses jovens estão tendo a possibilidade de viver os melhores ambientes acadêmicos do mundo e criar laços de longo prazo de pesquisa. Agora, o que nós fizemos? Esse edital, nós suspendemos Portugal. Por que nós suspendemos Portugal? Tem bons centros, boas faculdades têm, mas nós tínhamos 35 mil inscritos para Portugal. O que os alunos, bons alunos, pobres, não dominam a segunda língua? Nós falamos, ninguém mais vai para Portugal. Vai ter que estudar a segunda língua se quiser ir para o Ciência Sem Fronteiras. Se precisar, ele vai ficar seis meses fazendo estágio de línguas lá. Mas vai começar a estudar a língua aqui. Tem que dominar a segunda língua, especialmente o inglês, que é a língua da ciência internacional. Nós não podemos nos render à ideia que vamos... Vamos, por exemplo, nós podemos até estudar, mandar para Portugal nos cursos que são de língua inglesa, mas nós não vamos render a essa questão. Vai ter que estudar a segunda língua para entrar no Ciência Sem Fronteiras. Próximo. O que nós fizemos? Fizemos o curso My English, que é o da Sun Gage, do National Geographic, o melhor curso de inglês, até 2 milhões de senhas. Nós já temos 364 mil alunos cadastrados, 1 milhão e 600 mil visitas. Nós abrimos aqui agora para 1 milhão e 300 mil professores do ensino médio de inglês e estamos criando cursos presenciais para 20 mil alunos. E somos o maior cliente do TOEFL no mundo hoje. 500 mil exames que nós estamos fazendo para avaliar a proficiência do inglês. Os que estão mais próximos da proficiência vão para o curso presencial. E aumentamos em 20% a demanda de línguas no Brasil com Ciências Sem Fronteiras. Então, é realmente, eu acho que é um grande êxito o programa. E nós temos viajado exatamente para conversar com os países, abrir. A presidenta colocou isso como uma prioridade estratégica do Brasil e do governo. Próximo. Bom, aqui está o orçamento do MEC. E aí eu queria terminar com o tema do orçamento, que é o tema do PNE. Eu queria dizer que, no nosso ponto de vista, o parecer do senador Zé Pimentel é um parecer compatível com o critério da OCDE, investimentos em educação. A OCDE não fala em investimentos em escolas públicas, fala em educação. Segundo, é o que a Constituição diz no artigo 214, em educação. O que é que nós estamos dispostos, e o relator também, a construir? Vamos definir o que é um investimento público que não seja numa escola necessariamente pública. Exemplo. O Ciência Sem Fronteiras. Se nós estabelecemos que só vale a verba para a escola pública, eu não posso ter bolsa de estudo para mandar para as melhores universidades do mundo. Isso não entra no orçamento. Não entra o ProUni. Eu mostrei aí. Nós construímos 3 milhões de metros quadrados. Nós estamos com 22 mil obras para administrar na expansão das universidades federais. O Estado brasileiro não consegue. Nós aumentamos em 300% as vagas, mas é 1 milhão e 100 mil vagas dos 7 milhões de vagas. O setor privado tem um papel fundamental na expansão. Nós temos que... O ProUni, nós criamos 1 milhão e 200 mil vagas. Nós vamos trazer tudo isso só para a universidade estatal? Nenhum país desenvolvido no mundo desenvolveu o ensino superior só com o estatal, nem a China. Por sinal, a China tem 80 mil doutores nos Estados Unidos estudando com bolsa de estudo do governo chinês. Então, nós precisamos ter uma visão que o setor privado tem um papel na expansão. O que nós temos que garantir é qualidade e critérios, por exemplo, da bolsa. O FIES, o subsídio do FIES não entra como gasto de educação? Nós vamos parar 840 mil bolsos? Que os alunos vão pagar, isso vai se replicar, isso vai criar um fundo permanente? O Pronatec, nós não vamos ter um ensino técnico profissionalizante na escala que nós estamos fazendo 3 milhões de alunos? Então, o conceito do senador Pimentel, ele permite esses programas. Então, o que nós podemos fazer de entendimento? Vamos manter esse conceito e vamos definir o que é investimento em educação pública, não necessariamente estatal. Não precisa ser na escola estatal, é prioritariamente na estatal, mas não exclusivamente. Um curso gratuito numa boa escola universitária é política pública de educação. Então, é essa a mudança. Eu acho que ele foi responsabilizado pela mudança, mas ele não é o responsável pela mudança. Isso foi construído junto com o MEC. Portanto, e nós conversamos com o Fórum Nacional de Educação, vamos definir, então, quais são essas mediações necessárias. Que eu acho que é um tema. Agora, é muito importante, eu termino com isso. Não basta o Congresso dizer para a gente, não, tem que ter uma meta do PIB. A Constituição já diz, artigo 214. Tem que dizer de onde vai vir o recurso. Para o PNR não virar um tratado de que outro. Todo mundo concorda e depois não consegue cumprir. Da onde virá o recurso para a educação? Eu só vejo uma fonte disponível hoje, substantiva, e que vai crescer de forma exponencial na próxima década, que são os roitos do petróleo. Se nós pegarmos 100% dos roitos, evidente que a Prefeitura precisa de infraestrutura, precisa de saúde, mas a educação tem o sentido de uma riqueza não renovável. Nós vamos, pelo menos por essa década, porque se o Brasil não resolver essa questão, não seremos um país desenvolvido. Nós podemos até acabar com a pobreza, estamos acabando, mas não seremos um país desenvolvido. A questão central é educação, ciência e tecnologia. Se nós colocarmos, por uma década, a prioridade, município, Estado e União, para atingir as metas do PNR, porque eu vou dizer claramente o que é o PNR. Hoje, para chegar a 10% do PIB, precisa de 5 CPMFs. O Congresso vai criar 5 CPMFs? Não vai. Com essa crise mundial, nós vamos aumentar a carga tributária? Não vai. Qual é a outra alternativa? É pegar o orçamento do município, que é 25% para a educação, e passar para 50% da educação em 10 anos. Tem como fazer isso? Me diga se tem. O prefeito tem como cortar 25% das outras áreas para botar a educação. O Estado vai tirar da segurança pública, das estradas e da saúde, para colocar 50% da educação? E a União vai pegar 18% da receita e passar para 36%? Então, não basta dizer que é 10% do PIB. Tem que ter uma fonte substantiva, isso aqui é uma referência. Não tem nenhum país do mundo hoje com 10%. Nós queremos chegar lá. O Brasil sabe que é por aí que nós vamos mudar a história. E estamos crescendo fortemente a expansão do PIB nos últimos anos. Nós chegamos já a 6,1% se a gente considerar o investimento total, 5,6% se for investimento direto. Nós estamos expandindo. Agora, a fonte real é o pré-sal, é o petróleo. Eu acho que a gente não deveria pulverizar os recursos, porque a saúde é custeio. A hora que o petróleo acabar, não tem como manter a saúde. Agora, se nós investimos em uma nova geração, pagando bem os professores que nós não pagamos, com carreira realmente de valorizar a excelência que nós não temos, com escola tempo integral em todos os níveis, nós mudaremos a história do Brasil e teremos mais recursos para a saúde, para a infraestrutura, para tudo mais. Então, faz todo sentido. Nós definimos, nesse momento da nossa história, seguramente eu não serei o ministro da Educação, mas o que vier lá na frente poderá entregar para o país um outro padrão de educação, porque esse salto quântico que nós precisamos só faremos sem a gente melhorar os recursos. Tem aumentado e nós temos feito muita coisa, mas o salto quântico que o Brasil precisa, precisa de uma fonte nova e substantiva. Eu só vejo essa, que são os reitos do petróleo. Então, era isso, presidente. Muito obrigado.